Mesmo quando Tudo pede um pouco Mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco mais de alma A vida não Para Enquanto o tempo acelera E pede pressa Eu me recuso Faço hora Vou na valsa A vida é tão Rara Enquanto todo mundo Espera a cura do mal E a loucura Finge que isso tudo É normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando Cada vez mais Veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que ele falta Pra perceber Será que temos esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando Tudo pede um pouco Mais de calma Até quando o corpo Pede um pouco Mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para não A vida é tão rara A vida é tão rara